Para a realização de um serviço, foram feitos três orçamentos. O que se sabe sobre esses três orçamentos é que a média aritmética simples dos seus valores é igual a R$ 29,500. O maior deles ficou R$ 1.200 mais alto que o valor do orçamento do não menor. E o menor deles ficou R$ 2.250 mais baixo que o valor do maior. O valor do menor orçamento foi D. Ah, mas eu não sei qual o maior e o menor. Problema. Ai, meu Deus, esse é um problema. É probleminha de média. Está clara ali a média. Mais problema. Mais probleminha do primeiro grau. Beleza? Técnica R. Diz o que para a gente para resolver? Cara, média simples. Não tem jeito. Soma, divide pelo total. Soma, divide pelo total e método TTE. Show? Método TTE. Transformando textos em equações. Vamos lá. A média aritmética simples dos seus valores é igual a R$ 29,500. Como é que é a média aritmética simples dos valores? Você vai somar o maior. Você vai somar o maior. Vou botar na linguagem que ele botou. O maior mais o não menor. Mais o menor. Vai dividir essa bagaça... Opa. Vai dividir essa bagaça toda por 3. E isso vai dar R$ 29,500. Galera, eu já vou fazer assim. Nem vou me estressar. 3 está dividindo, vai para lá multiplicando. Então, quando você somar o maior, que é o total, né? Mais o não menor. Mais o menor. Essa soma aí vai dar... Deixa eu ver aqui que eu tenho separado isso daí. R$ 88,500, tá bom? R$ 88,500. Então, essa soma aqui, que no caso é o total, dá no mesmo, dá R$ 88,500. Maravilha. Aí, agora ele começa. O maior ficou R$ 1.200 mais alto que o não menor. Então, quando relaciona um no outro, o que o método TTE diz? Maior... Não menor... E menor. Correto? Correto, maior, não menor e menor. Show de bola? Aí, vai dizer o que aqui, galera? Maior... Deixa eu botar aqui coloridinho, que eu gosto. Maior... Não menor e menor. Beleza? Então, vamos lá, galera. O maior deles ficou R$ 1.200 mais alto que o valor do não menor. Então, vou botar aqui o não menor é X. O maior é X mais R$ 1.200. Show de bola? O menor deles ficou R$ 2.250 mais baixo que o valor do maior. Cara, o menor ficou R$ 2.250 mais baixo. Ou seja, se o maior é X mais R$ 1.200, o menor fica X mais R$ 1.200, menos R$ 2.250, né? Se é menor, é menos. Show de bola? E aí, X mais R$ 1.200, menos R$ 2.250, isso daí vai ficar X menos R$ 1.050. Olha o método TT aí na prática. Aí, vou fazer aqui minha divisória para ficar legal. Opa, vou fazer aqui minha divisória para ficar legal. Show? Aí, quem ele quer encontrar, galera? Ele quer encontrar o menor orçamento. Ou seja, ele quer o menor. É o menor. Show de bola. O que é que eu vou fazer? Quando eu somar todos esses três caras, vai ter que dar R$ 88.500. Vou fazer isso. Vamos lá, ó. Vai ficar X mais R$ 1.200 mais X mais X menos R$ 1.050. Isso tudo igual a quem, galera? R$ 88.500. R$ 1.050 mais R$ 1.050, isso daí vai dar R$ 1.050 mais R$ 1.050, igual R$ 88.500. R$ 1.050 está somando, então vai ficar R$ 1.050 menos R$ 1.050, igual R$ 1.050, igual R$ 1.050, igual R$ 1.050, igual R$ 1.050. R$ 1.050, igual R$ 1.050, igual R$ 1.050, igual R$ 1.050. Então esse aí é o valor do X, tá? R$ 2.050, igual R$ 1.050. Choro, milhão? Agora, pessoal, o que ele quer? Que é o menor. O menor, família, vai ser X menos R$ 1.050. Qual o valor do X? R$ 1.050 menos R$ 1.050. Isso daí vai dar R$ 28.400. R$ 28.400. Qual é o meu gabarito aí? Letra A de Ailóvio. Vê cá, você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que tu precisa para sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Depois a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se tu tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão, pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da Unesp. Vai ter o curso de exercícios da Unesp. O que é isso? O curso de exercício é separado por assunto. Então fica muito interessante, porque tu vê a teoria lá e depois tu volta com questões. E olha só. Só esses dois aqui são mais de 500 questões da Unesp resolvidas em vídeo por nós. Você vai ter 14 simulados da Banca Unesp. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma, que é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio do TJ São Paulo em apenas 7 semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógico e fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas 7 semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Unesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento, porque o primeiro salário, mais de 5 mil reais. Eu estou falando do líquido. Só para o ensino médio já dá o investimento. Basta você somar, ó, continha aqui de padaria, ó. Soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de 1.953, mais de quase 2 mil reais. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento. Mas eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de 1.953, vai sair de 1.953 por apenas 12 vezes de 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto. É 297 reais à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito. Pode parcelar em menos. 2.97 você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar é muito simples. Clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão que está aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso para a gente sair do zero até o gabarito em apenas 7 semanas. Eu te ensino a usar o cronograma. Tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma. Te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo para você saber o que deve focar mais. Então, é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso, beleza? E ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp, 21-970-29-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, para cima deles, te vejo nas aulas do curso. Até lá, valeu!